Olá, meus camaradas, minhas camaradas. Meu nome é Fernando Varela, sou servidor aqui do IFRN, Campus Natal Zona Leste. O Campus Natal Zona Leste fica aqui em frente ao Shopping Midway, na mesma estrutura do Campus Natal Central. Estamos aqui apresentando um projeto de extensão, papo de capoeiras, um registro audiovisual dos acontecimentos na capoeira potiguar. E o papo de capoeiras vem exatamente porque eu sou capoeirista, sou mestre também de capoeira e venho entrevistar os meus mestres, meus mestres de capoeira, porque eu sou um mestre novo e temos mestres muito mais antigos, muito mais experientes, muito mais inteligentes, muito mais tudo do que eu e vamos entrevistá-los. Tem o mestre Marcos, que é o mestre marca da capoeira do estilo Angola, ele vem aí trazendo sua experiência, o mestre marca é um dos que vem trazendo essa capoeira Angola desde a década de 70, até os dias atuais. Tem o mestre indo, capoeira regional, com muita dedicação, com vários acontecimentos, desde o mestre indo, na década de 80, fez acontecer a capoeira regional em Natal, no Rio Grande do Norte. Temos o mestre Irani, que por muito tempo foi professor do mestre indo, professor no sentido que o mestre indo era mestre, o mestre Irani é professor, já tinha uma grande graduação quando ele treinava com o mestre indo. Temos o mestre Robson, que também vem desse berço, do mestre Irani, da capoeira Terra do Sol, que também é o meu mestre, vale salientar. Tem o mestre Caio dos Anjos, que ele vem dessa descendência do mestre Marcos, da Angola, e trazendo a capoeira Angola até os dias atuais também. Temos o mestre Alexandre, que ele vem na parte da pesquisa, falar sobre os livros que ele já lançou, sobre a capoeira, sobre os estudos, as pesquisas. E finalizando, a gente tem o mestre Canelão, capoeira Boa Vontade, que vem também dessa descendência do mestre indo, com essa influência da capoeira Terra do Sol, e trouxe, e vem com a capoeira Boa Vontade, e fez ligação com o mestre de capoeira de outros estados, inclusive o mestre Tapuã. Então, a gente vem fazer, vai conversar um pouco sobre esses acontecimentos, desde o que a gente entende por gente, da década de 80, da década de 90, e aí adiante. Vamos falar, e aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vocês fazem, eu vou pedir para vocês fazerem a inscrição, o evento vai ser transmitido pelo canal do YouTube, aqui do IFRN Campo de Natal Zona Leste, eu vou colocar aqui na descrição o link para você fazer a inscrição, certo? Então, a inscrição, na hora que você clicar no link, ele vai aparecer essa tela aqui, ó, na lateral, que eu tenho cartaz, e aí tem uma descriçãozinha, a apresentação sobre o que é o projeto, e temos também, você marcar aqui, aí você pode marcar tanto a questão do debate do dia 9, que vai ser hoje, né, dia 9, com o mestre Marcos, às 8 horas da noite, e tem o debate de amanhã, que é com o mestre Inde, às 14 horas. Vão ser transmitidos pelo canal do YouTube, né, como eu falei, o canal do YouTube do Campo de Natal Leste, e é importante que vocês façam a inscrição, tá? A inscrição no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, porque quando começar o evento, já vai a informação, já vai a informação lá do seu YouTube lá, e fica mais fácil de você acompanhar. O evento, ele vai, tem os outros, né, os outros mestres a gente está agendando ainda, verificando a melhor data para fazer, mas a gente vai estar colocando as informações nesse mesmo local que você fez a inscrição, tá bom? Então é isso, espero contar com vocês, a gente vai fazer uma distribuição de brindezinho, algo só uma surpresa, né? Fazer algumas perguntas surpresa, e na hora do evento, e vai fazer a distribuição de brinde, e eu espero que vocês gostem, certo? Que é uma coisa que é feita de capoeira para capoeira, mas que todos podem participar. Axé, meus camaradas, e se cuidem, né? Se cuidem.